As extensões, pessoal, a extensão padrão do Rhinoceros é essa daqui, 3DM e no 3D Model. Se você apertar com o botão direito e vir aqui em propriedades, você vai ver que é a mesma extensão que eu escrevi lá, 3DM e no 3D Model. O que eu quero trazer para vocês? Porque, ah, Marcelo, mas isso aqui é fácil, isso aqui eu sei, isso aqui a gente aperta o botão direito lá, sabe? Mas o que acontece é o seguinte, o Rhinoceros tem várias versões, eu uso o Rhinoceros desde a versão 3 e hoje ele está na versão 7. E muita gente utiliza o Rhinoceros 4, o Rhinoceros 5, o 6, aí se acaso você que trabalha com o Rhinoceros 7 enviar um arquivo para alguma pessoa que usa o Rhinoceros 6 para baixo, ele não vai abrir. Aí eu quero ensinar vocês a evitar esse tipo de problema e como que vocês vão conseguir resolver esse problema. Quando vocês forem salvar, tem essa opção aqui, Save As, salvar como? Pessoal, aí vocês definem um nome, vou colocar qualquer coisa aqui e aqui embaixo ele te dá essas opções, ele dá a opção aqui para me salvar no Rhinoceros 2, 3, 4, 5, 6. Se o do seu cliente, o Rhinoceros for o exemplo 5, vocês vêm aqui, salva na extensão do Rhinoceros 5 e vem aqui e salva. Ele vai abrir para vocês aqui normal, só que o cliente vai conseguir abrir esse arquivo que vocês estão mandando, sabe? Nesse caso aqui, quando a gente precisa enviar um arquivo, é quando a outra pessoa vai dar continuidade no trabalho, ela vai precisar abrir, alterar, editar, geralmente é quando você trabalha com uma outra pessoa. Beleza? Agora, quando esse arquivo, essa extensão STL, é quando você já manda um arquivo pronto. Um exemplo, eu quero imprimir essa superfície. Deixa eu só ocultar, que eu quero enviar só essa opção aqui. Eu vou selecionar ela, aí vocês vão vir aqui em File, exportar o que tiver selecionado. Vamos apertar, selecionar. Eu vou jogar na minha área de trabalho. E aqui eu vou mudar a extensão. Seleciono essa opção, STL. Salvar. Coloco em OK mesmo. Deixo em OK. E agora eu vou estar importando esse arquivo para a gente ver como que ele vai vir. Import. Área de trabalho. E vou estar abrindo o nosso arquivo. A aula é bem simples mesmo, é mais para vocês não ficarem com dúvida. Com essas aulas aqui, já fechamos a nossa introdução. E nas próximas aulas, já vamos estar fazendo o nosso chinelo. Aí vamos estar usando o conhecimento que aprendemos aqui na aula, para a gente poder estar projetando o nosso chinelo. Quis passar a base, o que vocês precisam. Tudo o que vocês precisam tem aqui, para vocês poderem fazer um chinelo, depois um soladinho mais simples. Aí vocês vão estar aptos a fazer. E aí Obrigado.